E aí pessoal, hoje foi jogada a oitava partida do match pelo campeonato mundial entre Caruana e Kalsin e hoje a partida teve muita luta que o Caruana resolveu abrir a Siciliana então vamos ver o que aconteceu nessa partida Caruana estava de brancas e ele jogou com E4 igual nas outras partidas que ele jogou de brancas, o Kalsin continuou com a Siciliana cavalo F3, cavalo C6 e nesse momento o Caruana resolveu jogar D4 assim jogando uma Siciliana aberta nas outras partidas o Caruana tinha jogado com o bispo B5 usando assim a variante Rossolimo e agora ele resolveu jogar com D4 abrindo a Siciliana, entrando nas variantes principais e descobrindo o que o Kalsin vai fazer na Siciliana que até o momento era um mistério o Kalsin jogou com C por D4 veio cavalo por D4 cavalo F6, cavalo C3 e o Kalsin resolveu jogar com E5 que é a variante Svechnikov da Siciliana que é uma Siciliana muito dinâmica essa quando as pretas jogam com E5 o preto ele fica com alguns problemas na estrutura de peões mas ele consegue compensar isso com um jogo bastante dinâmico então o Caruana ele fez cavalo de DB5 com a ideia de jogar cavalo D6 aproveitando que essa casa ela ficou fraca seguiu D6 e nesse momento o Caruana ele jogou com cavalo D5 que não é a variante principal o mais jogado nessa posição é o lance bispo G5 que tem a ideia de trocar o bispo pelo cavalo para então conseguir usar a casa D5 para o cavalo de C3 a casa D5 é uma casa que ficou muito fraca por exemplo A6, cavalo A3, B5 cavalo D5 bispo E7 bispo por F6 bispo por F6 e C3 essa é a posição de uma das variantes principais da Svestnikov em que as brancas ficam com o controle da casa D5 um cavalo muito forte nessa casa e em compensação o preto ele tem um par de bispos o preto ele também fica com uma pior estrutura de peões o peão de D6 fica fraco o preto ele vai tentar compensar com um jogo dinâmico aproveitando que por enquanto o cavalo em A3 ele está fora de jogo essa é a variante principal uma variante super teórica a Svestnikov mas aqui o Karuana ele preferiu jogar com o cavalo D5 que também é possível nessa posição o cavalo D5 ele já ameaça o cavalo C7 dando um duplo o que obriga o preto a jogar cavalo por D5 então E toma D5 e agora cavalo B8 também seria possível o cavalo E7 nessa posição com a ideia de passar o cavalo para G6 e depois poder desenvolver o bispo para E7 com o cavalo B8 ele quer voltar o cavalo para D7 e aí ele pode ir para C5 em algumas posições por exemplo então ele vai melhorar esse cavalo cavalo B8 e aqui as brancas fizeram A4 bom, antes de continuar essa posição é interessante entender um pouco dessa estrutura de peões que surgiu após a troca em D5 em que as brancas fizeram E toma D5 quando o branco ele faz esse lance surge uma maioria de peões na ala da dama para o branco o branco tem aqui 4 peões contra 3 então essa é uma maioria o branco ele pode pensar em avançar essa maioria por exemplo jogando com C4 para fazer a ruptura C5 em algum momento então quer dizer que o branco ele está mais forte na ala da dama é ali que o branco vai jogar e na ala do rei o preto ele ficou com uma maioria o preto ele tem aqui 4 contra 3 na ala do rei e o plano das pretas é começar a avançar essa maioria em algum momento fazendo por exemplo F5 e avançando essa maioria o preto ele consequentemente vai conseguir um ataque na ala do rei bom então essas maiorias elas já definem os planos do branco e do preto e surge uma posição muito desequilibrada porque o branco vai tentar avançar a maioria na ala da dama e o preto tentar avançar a maioria na ala do rei nessa posição além do A4 que foi jogado pelo caruana C4 é um lance bastante jogado que faz todo sentido com essa variante porque a ideia em algum momento preparar B4 seguido de C5 aqui quando o branco faz A4 ele deixa livre a casa A3 para de repente depois de um A6 voltar o cavalo para A3 e então colocar esse cavalo em C4 e o preto não vai ter B5 expulsando o cavalo de C4 por causa desse pinhão em A4 essa é uma das ideias desse lance do caruana bom então o Magnus seguiu com o bispo E7 que é um lance natural de desenvolvimento bispo E2 roque roque cavalo D7 e agora bispo D2 bom esse lance aqui já é um lance pouco jogado e é interessante parar aqui um momento para tentar entender qual que é a ideia desse lance do caruana porque bispo E3 parecia um lance muito mais natural nessa posição já tocando no pinhão de A7 e parece a casa natural para ajudar no avanço na ala da dama também fazendo B4, C4 e C5 mas aqui acontece o seguinte que nessa posição depois de bispo E3 em algum momento o preto pode jogar F5 seguido de F4 e assim ganhar um tempo no bispo e outra ideia também é a seguinte que se em alguma posição por exemplo depois de A6, cavalo A3 o preto jogar com o bispo G5 o preto já consegue trocar o bispo de casas pretas como o preto está com os pinhões em casas pretas essa troca é favorável para o preto com o bispo em D2 já tem algumas diferenças primeiro o F5 o F4 não vai ganhar tempo em cima do bispo e no caso de o preto tentar um bispo G5 o branco pode inclusive pensar em jogar com o bispo B4 assim atacando o pinhão de D6 e não permite assim a troca do bispo de casas pretas e outra ideia muito importante do bispo D2 é que prepara o lance A5 então por exemplo como seguiu na partida F5 A5 A6 atacando o cavalo agora o branco pode jogar cavalo A3 e o pinhão de A5 está sendo defendido pelo bispo de D2 então essa aqui foi uma ideia muito interessante do Caruana jogar com o bispo D2 é um lance pouco usado nessa posição e pareceu bem interessante a ideia com esse plano de fazer A5 então aqui o Carlsen ele seguiu com A6 ele tinha outras opções aqui também mas o A6 ele já expulsa o cavalo de B5 então veio o cavalo A3 o branco ele quer voltar o cavalo para C4 onde ele vai ficar muito bem colocado batendo no pinhão de D6 e controlando a casa B6 o Carlsen fez E4 que é um lance que faz sentido para começar a avançar a maioria na ala do rei a ideia dele em algum momento fazer F4 podendo assim chegar com F3 então veio o cavalo C4 e aqui o Carlsen fez cavalo E5 é um momento bem interessante esse aqui também porque parece ser muito bom jogar com o cavalo E5 nessa posição e depois de D por E5 o branco ele tem aqui um pinhão passado um pinhão passado de D e vamos imaginar que em algum momento as brancas consigam fazer C4, B4, C5 e D6 o branco vai ficar muito bem nessa posição mas acontece que a maioria das pretas também está chegando bem rápido com F4 e F3 e a maioria das pretas quando ela chega ela chega já atacando o rei das brancas por isso que essa posição aqui seria bem perigosa para o branco é possível jogar essa posição mas seria uma posição muito arriscada para os dois lados então aqui o Caruana ele preferiu jogar com o cavalo B6 que realmente é o lance mais forte dessa posição já toca na torre de A8 o cavalo fica muito bem colocado também e não é tão fácil do preto avançar essa maioria aqui então seguiu com a torre B8 avançar a maioria imediatamente aqui sacrificando a torre de A8 chama a atenção porque por exemplo se cavalo por A8 já vem F3 e parece que está chegando um ataque das pretas só que tem um problema se F4 o branco não é forçado a aceitar o sacrifício da torre as brancas podem jogar por exemplo com o bispo por F4 primeiro e depois de torre por F4 cavalo por A8 e aqui o preto ele não tem compensação pela qualidade não está chegando mais o F3 e aqui o branco ele está ganho então depois de cavalo B6 o Carlsen fez torre B8 F4 a ideia do F4 das brancas é impedir o F4 das pretas então ele tenta segurar ali a maioria de peões da ala do rei seguiu aqui e por F3 voltar o cavalo nessa posição vamos imaginar por exemplo um cavalo G6 seria um erro estratégico aqui porque as vezes parece bom manter essa estrutura para ter um peão passado defendido só que essa estrutura ela não é nada boa para as pretas porque agora o branco ele pode bloquear o peão passado e o preto ele não consegue usar a casa E5 também que está sendo controlada pelo peão de F4 e depois disso o branco vai começar a avançar a maioria com B4 C4 e C5 então por isso que o preto ele tem que tomar em F3 que é muito mais forte bispo por F3 e aqui a gente chega no momento bem crítico da partida que o Carlsen ele fez um lance que é extremamente arriscado não sei se o Carlsen ele de repente confundiu as variantes mas ele jogou aqui um lance que vai deixar o rei em uma posição muito exposta ele jogou aqui com G5 que assim faz sentido pensando na ideia de avançar a maioria de peões na ala do rei só que esse rei ele vai ficar muito aberto também esse é um dos problemas que o preto enfrenta nessa estrutura que para avançar essa maioria ele vai acabar tendo que deixar o rei exposto talvez fosse melhor começar com F4 e depois sim fazer o G5 por exemplo se agora a torre A4 tocando no peão de F4 então G5 podendo assim fazer o G4 mas aqui o Carlsen fez G5 direto o Caruana ele seguiu com C4 foi um lance que ele fez bem rápido inclusive então talvez o Caruana ele ainda estivesse na preparação aqui que o Caruana ele colocou uma vantagem de tempo muito grande nessa partida claramente ele estava bem preparado o Carlsen seguiu com F4 e agora veio o Bispo C3 que cria ameaça de jogar com C5 ou então jogar com Bispo Toma E5 em algum momento veio aqui Bispo F5 desenvolvendo e nesse momento o Caruana ele conseguiu encontrar o lance mais forte da posição ele ficou um bom tempo pensando aqui e ele faz o lance que realmente dá vantagem para as brancas ele faz aqui o C5 que é o lance mais direto um lance muito forte nessa posição o preto ele não pode tomar em C5 porque está caindo o cavalo em E5 então o branco ele já começa a abrir a posição e avançar a maioria na lá da dama quanto mais o branco conseguir abrir linhas melhor para explorar esse rei exposto depois do avanço G5 então aqui o Carlsen jogou o cavalo por F3 para tirar o tema do cavalo no ar seguiu o dama por F3 D toma C5 e aí nessa posição o branco ele está com uma clara vantagem e aqui o Caruana ele tinha que acertar um lance que era mais difícil é claro que depois vendo as análises com o computador parece tudo fácil mas não era simples encontrar esse lance que era o lance torre de A E1 nessa posição o Caruana ele jogou com torre de A D1 que também parece um lance muito natural para avançar o peão de D mas o lance mais forte mesmo da posição seria o torre de A E1 que começa a ter ideias como torre E6 em algum momento assim pegando todas as casas brancas por exemplo se bispo D6 então cavalo C4 que é a casa do cavalo ele vai ficar muito forte G4 dama D1 ameaçando jogar cavalo toma D6 e por exemplo torre C8 agora as brancas podem fazer torre E6 um lance muito fino aqui e depois de bispo toma E6 D toma E6 e as brancas ameaçam jogar dama por D6 e ameaçam também jogar dama por G4 e aqui o branco ele está completamente ganho nessa posição então não era simples achar esse lance Caruana seguiu com torre de AD1 que também parece bom nessa posição o Carlsen fez bispo D6 e aí nesse momento que o Caruana ele desacelerou porque até até esse momento o Caruana ele estava jogando com muita energia sempre fazendo lances ativos o C5 foi um lance muito forte e ele tinha que continuar jogando assim para manter a iniciativa nesse momento o Caruana ele desacelerou e fez aqui o lance H3 que é um lance que é lento ele evita a ameaça de G4 mas ele dá um tempo para o Carlsen organizar a defesa aqui seria melhor ter jogado com dama H5 nessa posição que é um lance que eu acho que faz bastante sentido que tem a ameaça de jogar por exemplo com dama H6 então por exemplo poderia seguir com bispo G6 dama H6 torre F7 para defender G7 torre de F1 e agora bispo F8 dama H3 que pode em algum momento ter ideias como dama E6 bispo F5 dama F3 e quando bispo D6 cavalo C4 e o branco ele tem várias ideias aqui para melhorar essa posição como tomar em D6 em algum momento jogar H4 em algumas posições também e o branco ele está com vantagem então esse era outro momento crítico esse do dama H5 que o branco conseguiria manter aqui uma pressão manter a iniciativa e aqui que o Caruana ele acaba jogando fora toda essa vantagem que ele tinha fazendo H3 porque ele deu um tempo para o Carlsen organizar e aqui o Carlsen faz um lance forte que é o dama E8 que já vigia a casa H5 evita a ideia de dama H5 e prepara dama G6 assim conseguindo organizar as peças então seguiu cavalo C4 dama G6 cavalo toma D6 dama toma D6 e H4 então G por H4 dama por F4 dama por F4 torre por F4 e aqui acaba trocando muitas peças ficou claro que passou ali o momento das brancas o Carlsen conseguiu organizar e chega numa posição em que surgiu um final com duas torres e bispos de cores opostas e a presença do bispo de cores opostas tem uma tendência em levar para o empate é claro que tem muitas posições com bispos de cores opostas com torre e bispos de cores opostas que tem jogo mas sempre tem essa tendência do empate e essa posição mesmo tendo um peão passado aqui o Caruana não é suficiente o Carlsen ele conseguiu organizar bem aqui a posição começando por esse lance o H5 que é um lance importante porque se agora o branco faz torre por H4 tem bispo G4 já prendendo a torre então aqui H5 veio torre E1 bispo G4 torre F6 torre por F6 bispo por F6 rei F7 bispo H4 torre E8 então vai simplificando a posição aqui seguiu torre F1 rei G8 torre F6 torre E2 torre G6 rei F8 D6 bom e aqui um último truque que tinha na posição mas é claro que o Carlsen ele não levaria esse truque que aqui é o seguinte se o preto ele joga torre toma B2 nessa posição o branco ainda pode fazer torre por G4 H por G4 e agora D7 não tem como parar a promoção mas é claro que o Carlsen percebeu isso e jogou aqui com torre D2 assim já segurando o peão de D e depois de torre G5 a partida ela terminou em empate porque vai trocar os peões por exemplo torre por D6 torre por C5 torre D7 e essa posição nenhum dos lados consegue evoluir bom partida foi muito interessante essa teve bastante luta o Caruana ele conseguiu encaixar uma preparação novamente aqui a gente vê essa preparação do Caruana dando resultados a ideia de abrir a Siciliana foi muito boa ele conseguiu vantagem mas no momento crítico ele acabou falhando e não conseguiu encontrar ali a melhor continuação o H3 ele acabou sendo um lance muito lento nesse momento do torre de AE1 eu acho que é um lance mais difícil esse o torre de AD1 parece muito natural mas aqui quando o bispo D6 H3 foi bem lento teria que jogar com Dama H5 e o Carlsen enfrentaria muitos problemas nessa posição então conclusão o Caruana ele conseguiu criar algo novo de brancas pela primeira vez nesse match a gente viu o branco pressionando e colocando problemas reais aqui e faltou só concluir essa vantagem então na próxima partida que o Carlsen jogar de pretas ele vai ter que melhorar essa Svechnikov que o Caruana ele se saiu muito bem dessa vez bom agora faltam quatro partidas duas brancas para o Carlsen duas brancas para o Caruana vamos ver o que acontece eu acho que o Carlsen ele está satisfeito com esses empates porque nas rápidas ele joga muito bem ele é bem favorito com o Caruana então eu imagino que nas próximas partidas o Caruana ele vai tentar de alguma maneira buscar esse ponto vamos ver o que acontece nas próximas então bom se você curtiu o vídeo dá um like e se inscreva no canal para continuar seguindo essa cobertura do Match e dos novos conteúdos que eu for disponibilizando aqui no canal então é isso aí pessoal até o próximo é isso aí é isso aí Legenda Adriana Zanotto